E aí pessoal ligado no canal, tá na Rede FC? Voltamos para mais um vídeo da série Pressage, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Dessa vez temos Flamengo e Joinville, jogo escolhido lá no blog, tá na Rede FC Se você quiser participar, deixe de votar na enquete toda segunda-feira no blog, o link tá na descrição do vídeo E o Flamengo é o sétimo colocado com 41 pontos, na última rodada acabou perdendo o clássico pro Vasco Mais uma vez perdeu pro Vasco, 2x1 E o Jack é o Lanterna do Campeonato com 24 pontos, na última rodada empatou em Joinville em 2x2 com o Atlético Mineiro Tá aí os dois times, vamos lá ver as escalações pra essa partida O Flamengo vem com o Paulo Vítor Wallace Martins, Marcelo Martins para Armero Márcio Araújo Canteiros ao mil, Emerson, Paulo Guerreiro e Marcelo Cirino na esquerda O Joinville vem com o Agenor Bruno Aguiar, Guti, Suelito, Rogério Anselmo, Augusto César Marcelinho, Kempz e Thiago Luiz, o ataque do Jack pra essa partida Tá aí o goleirão Paulo Vítor do Flamengo Vamos lá, eu vou começar controlando o time do Flamengo E no segundo tempo a gente vai pro Jack E a bola tá rolando aqui no canal, tá na rede, deve ser o seu canal no Youtube Pro time do Jack Agenor despacha pra frente Subiu ali, olha lá vem o Emerson O Flamengo vem chegando Vem tocando passos, canteiros Fez a finta Grande lance de Cirino, vai bater pro gol Bateu isso, palma agenor Que lance bonito do Marcelo Cirino ali Olha que finta seca Nossa, grande lance do Cirino Bateu muito bem na bola Mas o Agenor fez uma grande defesa Mandou pra esse canteio Lá vem o Flamengo 5 minutos de jogo Jogou a bola quem é, vamos ver quem sobe Subiu o Emerson, dividiu a bola, sobe pra parar Lá vem mais o Flamengo, olha a bola na área Subiu, bateu De perda em esquerda Ali se não me engano foi um guerreiro Grande momento do Flamengo Aqui no comecinho da partida Ali o Guerreiro bateu Sem pulo mais Uma grande defesa do goleiro Agenor O Flamengo bota a pressão aqui no comecinho do jogo Pode a bola na área Afasta a zaga do Jack Basta o Bruno Kempis Kempis vai proteger ali Chega O Pará não consegue alcançar O Alisson vem chegando Diminuindo os passos também Fez a finta ali O Kempis Jogou a bola na área Quem é que sobe Afastou mal Bateu É gol Gol É do Joinville Anselmo Camisaúto Numa bola Tentou fazer a jogada Tentou fazer a jogada Se jogou ali O juiz Não foi na área de Pará Recupera Lá vem o Flamengo Pará invadiada Tocou pra trás Olha o Guerreiro Vai bater pro gol Gol É do Flamengo Guerreiro Guerreiro Camisa 9 Faz o corte ali Faz o corte ali por dentro Ninguém chega nele Ele vem carregando Pedalou Agora sim Soltou pro Marcelo Marcelo Espera a passagem do Pará O Flamengo vem chegando Pra Canteiros Grande finta Do Canteiros Insiste Olha o Flamengo chegando Pode ser o segundo gol Bateu pro gol Defendeu No rebate Olha lá Quase Quase Que o Guerreiro Faz o seu segundo gol Aqui na partida E lá vem o Marcelinho Paraíba Já soltou ali Já passou pelo Almeiro Vem o Almeiro Já chegou no dando bote Ali o carrinho Por baixo Houve desvio No jogador flamenguista Tiago Luiz Tocou a bola Marcelo Recupera Canteiros Já dominou Tem o Emerson Partindo ali Já preferiu Preferiu o Guerreiro Soltou pra Emerson Tentou o lance Aí foi Falta pra cima Do Emerson Shake Falta perigosa Pro time Do Flamengo Lá vem Canteiros Na batida Falta perigosa Os 27 minutos Partiu Canteiros Autorizado Bate na barreira Recupera Pará E lá vem Marcelo Araújo Descendo pro Flamengo Bola enfiada Pra Cirino Vai bater pro gol Bateu A bola vai pra Fora do gol Passa muito perto Quase pro Flamengo Desempata a partida No chute De canhota Ali do Marcelo Cirino Vamos Nos aproximando Do finalzinho Do primeiro tempo Almir Estamos por conta Do árbitro Almir já tocou Ali pra Pra Sheik Ele tentou fazer A finta Quando apita o árbitro Final de partida O Flamengo Vai empatando 1 a 1 Com o Joinville E vamos Pro segundo tempo E começa aqui O segundo tempo Como de praxe A gente muda o lado Tô agora com o Joinville Pra cima do Flamengo 46 minutos Lá vem Thiago Luiz Já tentou a marcação Ali o Emerson Achei que já tomou A bola dele Marcelinho Marca ali o Marcelo Armeiro Tentou a jogada Tocou pra Marcelo Tem a passagem Do Cirino Ali Que toca de letra Pro Armeiro Pará Almir Volta pra Pará Wellington Juno Diminui o espaço Vem a marcação E por baixo Tomou a bola Tentou fazer a jogada Não conseguiu Jogão de bola Aqui pra você Na série Presságio O Jack Que é o lanterna Do campeonato Tenta a qualquer Custo A conseguir Alguns pontinhos Pra sair dessa Posição incômoda Da última posição Do campeonato brasileiro E o Flamengo Que tava bem no campeonato Acabou nas últimas Três partidas Perdendo Na última rodada Acabou perdendo Pro seu grande rival O Vasco da Gama Cortando Canteiros Marcelo Pará Vem junto dele Olha lá Olha o Kempis Insiste o Kempis Faz a abertura pra Pará 59 minutos Almir Tiago Luiz Chega junto Já tomou a bola dele Tiago Luiz Lá vem Jack Já fez a abertura Pra Wellington Júnior Wellington Júnior Que era a marcação Do Pará Já passou pelo Pará Tentou fazer a finta O Pará se recupera Mais Augusto César Toma a bola Lá vem Jack Mais uma vez Fez a finta Tocou atrás Lá vem Rogério Vem descendo Tem espaço Vai bater pro gol Bateu Defendeu Paulo Vitor E olha a Bobi Olha lá O Marcelinho Paraíba Paulo Vitor Mais uma vez Tentou insistir Olha Recupera a Flávia Em Flamengo Marcelo Já tocou pra Emerson Tocou de novo Pra Serino Olha o Guerreiro Dominou Fez a abertura Pra Almir Vem chegando O time do Flamengo Costurou Por baixo Chega a marcação Toma a bola dele Quanto ataque Com o Wellington Júnior O jogo não para Olha o Kempis Já fez o giro A bola sobrou Pra Augusto César Vem descendo O Jack Vai bater pro gol Bateu Gol É do Jovem Fili Augusto César Camisa 7 Um contra-ataque rápido Troca de passos Muito rápido Ali O Augusto César Apareceu como elemento Surpresa Passou no meio De 3 Flamengo E se bateu De pé na direita Rasteirinha No canto esquerdo Do goleiro Paulo Vitor Agora O Joinville Abre 2x1 Pra cima Do Flamengo Aqui no Rio de Janeiro Confira No replay Arrancado ali Do Augusto César Teve a tranquilidade Olhou Esperou o melhor momento E bateu Não com tanta força Mas muito bem colocado No fundo Da rede Do goleiro Paulo Vitor Agora O Flamengo tem 2x1 Flamengo tem 1x1 Aqui na série Pressada E recomeça o jogo Aqui O Flamengo Toma mais um gol Sai perdendo Mais uma vez Atrás do placar Almir Já tabelou com o Pará O Flamengo Responde Tenta responder rápido Grande finta do Pará Tocou pra Sheik Voltou pro Pará Vem chegando Flamengo Bateu É gol Gol É do Flamengo É do Flamengo Flamengo Pará Camisa 21 Um golaço do Flamengo Grande jogada do Pará Assim como no primeiro gol Responde de imediato O time do Flamengo Mas que lance do Pará Tabelou bonito ali Com Emerson Recebeu Bateu Cruzado O goleiro Agenor Acabou não conseguindo Fazer a defesa E o Flamengo Empata de imediato Mais uma vez Agora Flamengo 2 João Invinho Também 2 E daí a substituição Sai no Almir Tentando o Mugni Pra fortalecer o time Do Flamengo E recomeça o jogo A 71 minutos Lá vem Bruno Aguiar Tá saindo jogando Fez o passe ali Pra Anselmo Olha o toque do Kempis Kempis protege Já perdeu a bola Guerreiro Olha lá A falta pra cima Do Guerreiro O Juiz mandou seguir Reclama Abre os braços Gesticula Reclama da falta Ali feia Sofrida O Paulo Guerreiro Olha lá Marçal Maraújo Já saiu jogando Errado Lá vem Thiago Luiz Puxando contra-ataque Pro time do Jack Tem liberdade Se deixar invadiar É complica Thiago Luiz Abertura Pra Marcelinho Paraíba Pra bater de longe Defendeu O Paulo Vitor Fez a ponte Aí Saiu bonito Na foto O Paulo Vitor Já sai jogando Com o Pablo Almeida Vem ali A marcação Do Marcelinho Paraíba De novo Atrapalhou Tocou de novo E recupera O Marcelinho Paraíba Que disposição O Marcelinho Paraíba Com 41 anos Jogando muito Aqui no Joinville Lá vem o Anselmo Vem descendo Pediu a bola Ali o Kempis Tentou Fez a parede Ali a defesa Do Flamengo E já perdeu A bola mais uma vez Lá vem o Marcelinho Paraíba Bateu de longe Bateu O Paulo Vitor De novo Fiz a ponte Ali bonito Na foto Mais uma vez O Paulo Vitor Já saiu Com o Pará Mugni Já tocou Pra parar O Pará Vem descendo Com velocidade Pela direita Augusto César No carrinho Por baixo Mandou pra lateral É bola pro time Do Flamengo Mugni Protegeu Chega a marcação Do Rogério Mas já saiu O jogo errado Tocou pra Emerson Bola na área Subiu O Agenor Segura firme Tem pressa O Jack O Jack precisa Da vitória Swellington Vem descendo Com velocidade Já escapou Da marcação Do Marcelo Lá vem Swellington Já vem fazendo a fila Olha a bola na área Quem é que sobe Kempis GOOOOOOOL É do Joinville Kempis Camisa 18 Tá faltando as danças Do Kempis Mas voltou pro fundo Da rede 3 a 2 Joinville Vira mais uma vez Pra cima do Flamengo Grande jogada Do lateral direito Dessa vez Do lateral direito Do Joinville O Swellington Vem cortando Na velocidade Tocou Subiu sozinho O Kempis Que é grande cabeceador Mandou pro fundo Da rede Agora deixando Joinville Mais uma vez Na frente 3 a 2 É E o jogo Não tá fácil Pra equipe do Flamengo Aqui na série Passagem 3 a 2 Joinville Tocou o Parmeiro Chega a marcação Ali do Emerson Já tocou Tabelou com o Emerson Lá vem o Flamengo Descendo pela ponta Marcelinho Bem junto Ali toma o Swellington Já sobrou pro Anselmo Vem puxando contra-ataque Tocou errado Olha o Olha o Olha o Guerreiro Fez a finta Perdeu a bola Lá vem o Guerreiro Tocou pra Emerson O Flamengo Aperta Guerreiro Dominou Bateu GOOOOOOOL É do Flamengo Paolo Guerreiro Mais uma vez Na insistência No abafa O Flamengo Acreditou Insistiu Emerson Tocou E bateu Cruzada Ali Grande gol Do Paolo Guerreiro A bola bate Na travinheta Agora Tudo igual Mais uma vez O Flamengo Não desiste Consegue um empate No finalzinho Do jogo O chute Meio despretensioso Aí talvez Uma falha Do goleiro Agenor Mas o que importa Tá tudo igual Aos 92 minutos E vai apitar o árbitro Aqui Finalzinho de jogo Não há tempo Mais pra nada E é isso aí O juiz apita O final de partida Aqui na série Presságio Tudo igual O Flamengo 3 E é isso aí Se você gostou Não esqueça Deixar aquele like Compartilhe o vídeo Deixa o seu favorito Que ajuda demais Na divulgação E se você não é inscrito Ainda Curtiu esse vídeo Dá uma passada No restante do canal E se você gostar Do canal Não deixe de se inscrever Que você me ajuda Bastante Beleza pessoal E é isso aí Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu pessoal Até mais Tchau